E Fumaça Os Pelétras Folgados Área de Piquenique Os Pelétras Folgadas Os Pelétras Folgadas Os Pelétras Folgadas E Também E Sorvete É, E Sorvete Você Vem Pra Cá, Não É? Ótimo Espera Um Pouquinho Essa Festa É Particular, Sabia? Tudo Bem, Meu Caro Você Também Está Convidado Está Convidado E Traga O Seu Amigo Também Eles Disseram Que Está Tudo Certo Que A Gente Está Convidado Que Ótimo Pai Mas Que Audácia Sumam Já Daqui Sumam Já Daqui Sumam Já Daqui Sumam Fora Fora Fala Chega aqui! Música 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 Pare! Se você quiser, pode ficar. Tenho que procurar um dentista, meu amigo. Seus dentes estão em péssimos danos. Espere, não atire. Pense na minha família. Aquelas pobres crianças sozinhas nesse mundo cruel e sem ninguém para protegê-las. Todas as noites, esperando que o pai delas volte para casa com os bracinhos estendidos. Posso até vê-los chamando. Ai, papai, papai, papai. Mas o pai delas não chega. Sabe? Até eu estou acreditando nisso. Ei, sai da frente. Retorno. Sem sair. Olhe aqui dentro. Eu paro e vejo vovô correndo atrás do pássaro a toda velocidade, aproximando-se por dentro, seguindo pelo cão. E na metade da renda final, na liderança, o pássaro e seguindo o vovô. E o cão, o cão e o vovô. E é tu, cão. É uma conspiração. Quem vai que apagou a luz? Corram para a saída, mulheres e crianças primeiro. Sorvete. Sorvete, sorvete. Comprem sorvetes que mal Ah, eu quero um de laranja Se ainda um picolé de laranja Perigo, dinamite Vamos ser amigos? Afinal, tem bastante para todo mundo Não, obrigado, o senhor é muito amável Gente simpática, não é? Puxa Ah, sem dúvida, sem dúvida Não, obrigado, o senhor é muito amável E fumaça Os penetras folgados Área de piquenique É, tem um jeito aqui Tá legal, patrão Ah, você aí Alô, meu velho Vamos fazer um lanchinho E gostaríamos de convidá-lo Temos picres, salsicha E também E sorvete É, e sorvete Você vem pra cá, não é? Ótimo Ah, espera um pouquinho Essa festa é particular, sabia? Tudo bem, meu caro Você também está convidado Está convidado E traga o seu amigo também Ah, eles disseram que está tudo certo Que a gente está convidado Que ótimo Ai, mas que audácia Sumam já daqui Sumam já daqui Sumam Bora, bora Bora Vão embora Vão embora Vai, eu daqui Vai, eu daqui Ó, dançando, dançando Só, na frente Na próxima, na frente Olha aí Vão embora para o fundo Olha por aí Olha lá, vai, vai, vai Olha lá Olha lá Olha aí Isso Pare Se você quiser Pode ficar Tem que procurar um dentista Meu amigo Seus dentes estão em péssimos, tanho Espere, não atire Pense na minha família Aquelas pobres crianças sozinhas Nesse mundo cruel E sem ninguém para protegê-las Todas as noites Esperando que o pai delas volte pra casa Com os bracinhos estendidos Posso até vê-los Chamando Ai, papai 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 Mas o pai delas não chega Sabe? E até eu Estou acreditando nisso Ei, sai da frente Retorno Sem saída Olha aqui dentro Eu paro e vem vovô Correndo atrás do pássaro A toda velocidade Aproximando-se por dentro Seguindo pelo cão E na metade da reta final Na liderança o pássaro E seguindo o vovô E o cão, o cão e o vovô E é tudo É uma conspiração Quem foi que é pra boa luz Corram para a saída Mulheres e crianças primeiro Sorvete, sorvete Compre seu sorvete Chegadinho, compre Olha Ah, eu quero um de laranja Saindo um picolé de laranja Perigo Dinamite Vamos ser amigos Afinal Tem bastante para todo mundo Ah, obrigado O senhor é muito amável 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 Gente simpática, não é? Puxa! Ah, sem dúvida, sem dúvida. Faísca e fumaça. Felicidade e boa sorte. Ah, mas que maçãs lindas. É, estão lindas. Tome uma. Vou comer logo. Que cheirinho, que sabor. É, elas estão deliciosas. Tome, pegue mais uma. Sabe, eu seria capaz de comer uma cesta cheia dessas maçãs. Ei, vocês aí. Saiam desta árvore agora. Eu estou mandando. Por acaso você ouviu alguma coisa, meu amigo com penas? Não, amigão. Não ouvi nada. Eu também não. Eu também não. Talvez vocês ouçam isso aqui, olha. Tome, pegue mais uma. Tome, pegue mais uma. Tome, pegue mais uma. Tome, pegue mais uma. A CIDADE NO BRASIL 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 Faísca e Fumaça Voando para o Sul Já chega, não vamos mais emigrar Todo verão é voar para o Norte, todo inverno é voar para o Sul Eu vou ficar aqui mesmo Olha, essa é a casa da vovó Será que é a vovó do Chapeuzinho Vermelho? Já sei, vamos fingir que somos dois órfãos perdidos E quem sabe a velhinha nos adota Ah, vovózinha 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 Você é um lobo? Ah, mas que aves mais sabidas O que aconteceu com a vovó, meu chapa? A vovó não mora mais aqui E depois, não deviam acreditar nesses contos de fadas Sabe, até que ele não é um mau sujeito Mas é claro que não E para provar, gostaria de ter vocês para o jantar A propósito, o que teremos para o jantar? Ensopado de corvo Ensopado de corvo? Isso deve ser uma delícia Estou com água na boca Ah, meu socorro Ei, que oi Ei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu te contar o que vai acontecer agora, aposto que não vai acreditar. Tchau, tchau. 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 Você é muito legal, Xará. Obrigado. Eu acho que o meu amigo não vai gostar disso. Não se preocupe, Xará. Nós cuidamos do seu amigo. Ele está vim aqui. Vamos! Até na tabula. Quem são esses caras? Vamos ficar aqui mesmo. Obrigado pela carona, Sará. Esperem aí. Vocês não vão a lugar algum. Vocês sabem demais. Quem sabe, eu não aguento dar nem mais um passo. Olha! Parece ser um bom esconderijo. Se eu colocar a mão naqueles caras, eu vou acabar com eles. Eu vou fazer picadinho deles. Vou bater muito neles. Isso vai dar um jeito neles, chefe. Muito bem, seu esperto. Onde está a grana? Vamos! Um pra você, um pra mim. Um pra você, um pra... Saiam daí! Eu sei que estão aí dentro! Saiam! Não! Creme para desaparecer. Ele acabou com a gente. É! Ele nos acertou. Adeus! 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 Esse é um prêmio que você parece que está na Guardia de Flores. Você está pensando que se livrou deles, não é? Não... Talvez os olhos dos mortais não possam vê-los. Mas eles estão lá. Você não pode escapar. Não tem saída. Não tem saída. Saída. Não tem saída. Não tem saída. É. Não tem saída. 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 Agora coloque suas mãos aqui em cima. Meu amigo, sabe do que ele está falando? Não. Não entendo o que quer dizer. Muito menos eu. Também não entendo. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Isso... E aí E aí E agora, senhoras e senhores, para seu divertimento, a proeza mais ousada já apresentada. Um desafio à morte. Um mergulho num recipiente contendo apenas três dedos de água. E agora, senhoras e senhores, para a morte. Quem? Ah, sim. Ele está aqui, sim. É para você. Olha aí. Alô? 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 Atenção para a tacada de mestre. 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 É, meu irmão. Acho que a gente vai ter que passar a noite aqui. Deve haver um lugar onde nós possamos ficar. Silêncio. Urso e Bernardo. Com licença, recebe turistas? Não! Será que esses caras não sabem que os ursos têm que dormir no inverno? É, meu irmão. Vamos parar com esse barulho que eu estou querendo dormir. E fim de papo? Está resolvido, meu amigo. Vamos ter que ficar aqui mesmo. Abra a porta! Atenção para a porta! Atenção para a porta! Abra a porta! Abra a porta! Atenção para a porta! Que pressa! Abra! Rápido! Acho que foi por ali. Não afaste-se, meu chapa. Estamos atrás de um bandido muito perigoso. Ah! Pronto! Não se mova! Está sob nossa mira! Você não pode se mexer! Não vai mais nos desafiar, seu fora da lei! Você não quer falar, não é? Sim, João. Pois vamos obrigá-lo! Vamos, tome essa! Tome essa e mais essa! E mais outra aqui! Eu detesto fazer isso, mas vocês pediram! Eu só queria dormir um pouquinho. Ué, por que não disse logo? Vamos colocar você para dormir. Olhe nos meus olhos. Você está ficando com sono. Quando eu contar até três, você vai dormir, revê. Um, dois, três. E aí? Eu ainda não estou dormindo. Está ficando com sono. Você está com os olhos pesados. Pesados. E você vai dormir. E aí? Não. Não. Agora você o pegou, campeão. Vai até lá e mande ver. Dá um direito no estômago, uma canhota no queixo e depois no nariz e mais um e outro e outro e mais outro. Assim. Assim. Vai. Não querem ir embora e me deixar dormir, hein? Vai com calma, campeão. Nós vamos deixá-lo dormir. Na verdade, temos um colchão tão melhor que já foi inventado. Olha só. Tente-se aqui, meu amigo, para ver se o tamanho serve. Você vai se sentir calmo e confortável. Não é que é bom mesmo? Foi o que dissemos, meu amigo. Daqui a pouco, você vai se sentir no mundo dos sonhos. Parece que eu estou flutuando. Não foi o que dissemos? Uma musiquinha suave, professor. E agora, boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Faísca e fumaça em... Mercadoria de Primeiro Prisão Sabe, meu amigo, vamos fazer uma fortuna com essa invenção. É, amigão, acho que vamos mesmo. Nunca ninguém pensou em fazer isso antes. Olha, estamos com sorte. O guarda caiu no sonho. Muito bem, galera. Rápido, rápido. Vamos conhecer a maior invenção de todos os tempos. Venham conhecer essa invenção. Ela não custa um dólar, nem dois dólares. Mas apenas uma notinha de cinco dólares. Só isso, amiguinhos. Vejam uma furadeira automática. A maior invenção de todos os tempos. E vocês podem arranjar uma saída em qualquer situação. É só colocar contra um obstáculo e num instantinho, prontinho. Você estará do outro lado. É muito fácil de manusear. E agora eu vou dizer qual é a nossa promoção. Vocês recebem inteiramente grátis essa beleza de Lima e também... Eles podem parar com isso agora, amigo. Vamos embora. Um, dois, três, quatro. 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 Olha só, eu vou dar três tiros de graça, tá bom? Meus parabéns, o cavaleiro ganhou um charutinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não, não, não. Tudo bem. Agora, comecem a quebrar essas pedras. Jogando! Carvalho! Carvalho! Viu, meu chapa? Finalmente livre! Agora eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu não vou dar apenas uma marreta pra vocês. Vou dar duas marretas pra vocês. Inteiramente grátis. Muuu Fais que fumaça em Os Golfistas Sabe, esse aqui é um grande jogo. Cuidado! Essa não. Vamos dar um jeito nele para que não nos amole mais. Vamos dar uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ei, moço, o senhor não quer um carregador? Sobramos baratinho. Não! Está vendo, moço? Precisa de um carregador. Precisa, sim. É, precisa de um carregador? Com certeza! Está bem, está bem! Se derem mais um pio, eu vou torcer o pescoço de vocês. Me dá um taco aí. Você não merece um taco qualquer. Experimente este. Muito bem. Isso deve funcionar. Olha só. Fique de olho. O que pensa que está fazendo? Fazendo o seu olho ficar na bola. Agora, pá. Essa eu não posso perder. Coloque esse ímã aí, amigo. Ele está muito convencido. Para trás! Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Ah, eu pego esses dois. Vocês vão pagar por isso. Não tenha pressa, meu amigo. Devagar. Ah, que pena. Que vergonha. Ah, 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 que vergonha. Que vergonha. Homem ao mar. Homem ao mar. Ajudem. Ele precisa de respiração artificial. Artificial. Artificial, nada. Vamos tratar dele pra valer. Ei, me dá o Taco 5 aí. Saindo, o Taco 5. Em nome dos associados, é com grande prazer que eu lhe entrego esta linda taça por sua excelente atuação. Muito bom! Muito bom! Ah, muito obrigado. Afinal, eu estou recebendo o que é meu de direito. Falou e disse, meu velho. Eu acho que finalmente teremos um pouco de paz. Eu diria, meu amigo, que agora você está melhorando bastante. É, está mesmo! Está mesmo! Puxa! Faísca e fumaça em Feliz Aterrissagem Ei, olha só! Oficina Ele tem cara de ser muito ligado à mãezinha dele. Claro! Vai ser uma sopa. Gasolina Boa tarde, meu chapa. Como vão os negócios? Não precisa dizer, né? Os negócios estão ruins. Não tem tido sorte. Mas suas preocupações vão acabar. Porque eu tenho aqui a resposta para todos os seus problemas. É uma gravata da sorte, não uma gravata comum qualquer. Mas uma que foi feita com amor e carinho de uma... Mãe! Quem é a doce senhora que sempre pensa o melhor para você? A mãe! É, meu chapa. Quando as coisas vão mal, quem sempre está pronta para animá-lo? Mãe! Até posso ver, sentada junto à janela, pensando onde andará o filhinho dela. Ouça, filho. É a sua mamãe chamando você. Não está ouvindo, meu filho? Não está ouvindo sua doce mãezinha chamando junto à janela? Chamando o filhinho. Filho! Onde está você? Eu estou aqui, mamãe. Ei, meu chapa. Você está com sorte, não é? É. Os negócios estão melhorando. Olha aqui, seu palhaço. Eu quero esse avião completamente revisado. E se não estiver, quando eu voltar, eu faço o picadinho de você. Acontece que eu não entendo nada de aviões. Está com sorte mesmo, Chará. Somos os melhores mecânicos de avião do ramo. Ei, tenham cuidado! Tenham cuidado! Lembrem-se que esse cara é perigoso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Devagar, estão destruindo tudo. O que está acontecendo? Me deixa descer. Me deixa descer. Me dá essa bomba. Olha só o que ele está fazendo. É? E aquele cara já deve estar voltando. O que é isso? Não! O que é isso? Contato! É. Eu. 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 Eu fiz. Eu. Eu. Mamãe, nunca precisei tanto da senhora como agora. Escuta, acha mesmo que essas gravatas dão sorte? Mamãe! 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 Faísca e Fumaça em Terra da Ula Ula Olha, velho amigo, aquele parece um bom lugar para fazer uns negócios. Falou e disse, Xara. Qual é a tua? Está ficando maluco? Cachorro quente, dez centavos. Compre seu cachorro quente havaiano, amigos. Um legítimo produto havaiano. São macios, desmancham na sua boca. Vamos, meninas, dance à vontade. Vem, vá até lá e diga aqueles palhaços para saírem da praia. Tá bom, chefe, tá bom. Olha, o chefe disse para vocês... Sim, esse cachorro quente é delicioso. É claro, vai junto. Experimente, amigão, você vai me dar razão, hein? Ah, tá legal, vou provar um. É assim que se fala, meu amigo. Não se reprima. Vamos colocar um pouquinho de molho, mostarda ou ketchup. É só escolher, tá? Me vê mais um, por favor. Mais um, por favor. Mais um, por favor. E todos os nossos clientes ganham um legítimo saiote havaiano. Dê uma caixa de cereal grátis com um brinde dentro. É só pegar. Puxa vida, um brinde. Eu vou dar para o meu chefinho querido. Ô, chefinho, olha só. Uma caixa de cereal com um brinde dentro. Sua perda. Eu vou resolver isso, eu vou resolver isso. Prove, chefe. Um genuíno cachorro quente ura ura com molho bem picante, prove. Nós caras espertinhos, né? Pois a mim não vão tapear com esse golpe. Parados, parados. Isso vai dar uma foto genial. Não se mexam, agora só viam. Não se mexam, agora só viam. O que é isso? Vai dar uma foto genial. Boa, dada, largada. Dona Boa está na frente por um focinho. O cachorrão se aproxima por dentro. Na curva, ele estava por fora e agora está por dentro. Agora estão na curva final. Dona Boa está fora e parece que o cachorrão vai pagar pela lambança que fez. Está roubado. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Saiam da frente! Saiam da frente! Cuidado aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Faísca e fumaça em... Uma caçada alegre. Faísca e fumaça. Procurados. Vivos ou mortos. A CIDADE NO BRASIL 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 Atchal! Mão! Mão de avalão! Mão de avalão! Mão de avalão! Ih, sem saída! Ah, portanto! Fique de olhos abertos. Eles estão em algum lugar por aqui. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe, amigão? Acho que vamos fazer uma fortuna com essa expedição. Ah, claro. Aquelas tumbas estão cheias de tesouros. Ah, veja só a indicação do tesouro. Por favor, ligue-me com a pirâmide. Alô, é tudo? Tem dois corpos aqui picando sua tumba. Tudo bem, se cuidamos deles. Se eu fosse vocês, não faria isso. Ah, acha que o que estamos fazendo é certo? Ah, não dê bola para aquele palhaço. Puxa vida, que sorte. O cofre real. Cuidado! Sofzete. Olha, a caixa de música real. Não! A CIDADE NO BRASIL Não se preocupe meu chapa, isso é apenas um desenho Isso é o que você pensa A CIDADE NO BRASIL Se nós tivéssemos a chave mestra A CIDADE NO BRASIL Ah, cupins! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é fácil, entramos de costas e eles pensam que estamos saindo Entrada 10 pesos Adeus senhor, nos divertimos muito Buenos dias Muito bem, compre seus tamales apimentados Tamales apimentados e quentinhos Quem vai querer? Quem vai querer? Sim senhor? Sim senhor? Um aqui para o senhor de bigode Para o senhor aqui Já está saindo, já está saindo Prontinho chefia Tudo bem Quem vai querer? Está apimentado Caramba! Sim senhor! Quem vai querer? Tchau, uma delícia Depressa, por aqui Taurios Como está senhora? É sua hermosoria, não acha? Agora vamos ver Calma ai meu chapa, será que não podemos conversar? Senhoras e senhores Senhoras e senhores O touro foi desafiado Desafiado Taurios Ai, trepa no qualquer um tiracopo, cinco, cinco, e a fio, 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 e a fio. Meu senhor, o senhor não bateria num homem de óculos. Não é que ele bateu? Eu já fui humilhado demais, senhor. Por que o senhor quer me humilhar tanto assim? Acredito que já percebeu que isso significa guerra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você acha? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Regres de Torado Faisca e Fumaça Fazedores de Chuva Tempo terrível para um piquelique Não é, Faísca? É mesmo Fumaça, me dá uma torrada Olha isso Vamos fazer um pedido Queria que parasse de chover para sempre A chuva nunca mais vai nos molhar Nunca mais irá molhar A chuva nunca mais vai estragar O dia do piquenique de alguém E entrando na sexta semana sem chuvas A temperatura está subindo dia a dia A cidade está derretendo de calor Não há previsão para mudança de tempo E o sol continua queimando a cabeça de todos E até em nossos portos Os efeitos se fazem sentir Os navios têm que ficar parados E o nível dos reservatórios Está baixando cada vez mais Última gota E todo mundo procura poupar cada gota O velho Kaiser E todo mundo procura poupar cada gota Mas algumas pessoas ainda não perceberam A falta de água E aí, amigão Eu fui o culpado de tudo isso É E que providências você vai tomar? E aí, amigão 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 Viu, amigão? Nós conseguimos E aí, amigão E aí, amigão Faísca e fumaça em Olimpa Chaminé A jaque se construiu Muito bem, galera Chegando e comprando seus bilhetes Só faltam alguns lugares Pode escolher Faltam poucas entradas Para o grande show Amendoim Pipoca Cachorro quente Entradas Compre as entradas Por aqui, senhor E aí, amigão E aí, amigão Melody 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 Desculpe, moça. Pare. Eu desafio a cruzar essa linha. É, meu amigo, acho que chegou o nosso fim. Isso mesmo, meu chapa. Adeusinho. Adeus. Adeusinho. Adeusinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Amigão, o que será que aconteceu com o vigia? Pode me chamar de baixinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é, já imaginou uma garota querendo namorar a gente? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até breve, meus lindos e simpáticos Romeus A CIDADE NO BRASIL 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 OCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entra aí. Muito obrigada. Ah, meu amor. A primavera e o romance estão no ar. Venha comigo, minha linda flor. Vamos nos namorar juntos. Eu não sou fã. Onde está, senhora? Estou te chamando no telefone. Vamos dançar. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TENTE DE NOVO A CIDADE NO BRASIL 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 Minha flor, minha deusa, minha princesinha... Cezinha, eu esperei a vida inteira por este momento. Você é como a flor mais delicada deste lugar. Né, sai para lá, barbado. Né, sai para lá. Enfim, salvos. Nunca mais veremos aquele Elsa de novo. Né, sai para lá. Faísca e fumaça em loucura cinematográfica. O que estão vendo, amigão? Um estúdio de cinema? E esse é o nosso lugar, meu Shaba. Nós dois somos atores natos. Nos penetras, não é? Pois fora daqui, não voltem! Deixa eu ver. Diretor. Obrigado, senhor. Ei, vocês! Departamento de Figurinos. Departamento de Figurinos. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos talento. Veja. Comecem com a música. Nós vamos apresentar um número sensacional. Eu sei que vão gostar. Aquele garoto vai longe. Quanto mais longe ele for, mais eu vou gostar. Dizem que ele tem talento. Mas o que é talento? Muito bem, espertinho. Não vai mais folgar comigo, não, viu? Não preciso me preocupar com você e com ninguém, tá? Você está acabado. Liquidado. É isso aí. Põe mais naturalidade nisso. Você está indo muito bem. Mais ação, mais ação. Vamos lá. Vamos, garoto. Cena 3, take 2. Corta! Desculpe-me. Tchauzinho, meu chapa. Gostamos muito da visita. Volte outro dia para nos ver. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Patrulha de polícia. Com um minuto. Pennaci. E aí. Com prazer. A skate é grande. Fá. Com marcas fotografias. Os barbeiros Perigoso Dan Procura-se vivo o outro Instalei muitos caras de pau Desejavam prender o feroz marginal Mas o Dan adorava mostrar que era o tal Não deixando de pé nenhum policial Quem será, quem será o novo freguês Quem será, quem será a bola da vez Com pressa ele andava de lugar em lugar Procurando encrenca e alguém pra roubar Mas um dia a sua sorte de repente mudou Diante de dois barbeiros que ele encontrou Quem será, quem será o novo freguês Quem será, quem será a bola da vez Sim senhor, obrigado senhor Quem será o próximo O próximo Ora, ora, ora Se não é o perigoso Dan Quero um bom serviço Mas você está ótimo com esse cabelo Ele parece ser durão Quero ficar bonito Sim senhor, deixa comigo Agora mesmo senhor Vai gostar do serviço Vai adorar Vocês não sabem a raiva que eu estou Foi a partida que ele fez entrar Na barbearia pra se belezar Não pise na grama Bom tratamento você ganhará Garanto que nunca se esquecerá Quem será, quem será o novo freguês Quem será, quem será a bola da vez A bola da vez A bola da vez Cola. Controle seu mau gênio. Olá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe de uma coisa, amigão? Não vamos conseguir dormir com esse barulho aí em cima. Tem razão, meu chapa. Temos que dar um jeito nisso. Para a pista de boliche. Escuta, meu amigo. Você vai ter que parar com isso aí. Eu e meu amigo estamos tendo um problema danado para dormir. E olha, se não parar, vamos ter que tomar medidas drásticas. Olha, eu estou avisando, hein? Não podemos mais tolerar isso. Não aguentamos mais tanto barulho. Não estamos mais com paciência. Quanto mais rápido eu entender isso, vai ser melhor para você. Sabe? Acho que ele não acredita na gente. Cola. 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 Tchau, tchau. 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 Ferramentas de jardim. Tchau, tchau. 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 com isso, e 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 isso. E aí E aí E aí E aí Estás aqui! Está esquentando! Eu dou um jeito. Vamos lá! Mais um pedaço igual a esse. Temos tudo o que precisamos, meu caro. Não. E sem trabalho nenhum. Estão me deixando zangado. Foram para aquele lado. Pierre é esperto demais pra eles. Que isso é o suficiente para você. Não, não. Eu estou ficando prontos com esses dois. Aqui podemos colocar as portas. Aqui podemos colocar as janelas. Aqui vai virar a lareira... e aqui, a sala de estar. Dessa vez, eu acabo com eles. Eu sou muito esperto para vocês. Eu sou muito esperto para vocês. E agora, meus amigos, Pierre vai espalhar o pózinho e quando eu acender, vai ser o fim de vocês. Não! Ai, meu Deus! Minha nossa, o Pierre foi muito gentil em construir essa cabana para nós. Você não acha? É? É bastante confortável. Não! 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 Ah, não, senhor. Seu cabeça de vento. Vem pensar. Mas eu já disse. Eu sou muito alto. Eu não quero bancar a garota. Eu vou embora. Perfeito. Você está igual a garota desaparecida. Agora, vamos. Perfeito. 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 Por favor. Perfeito. Perfeito. Que tal um beijinho? Acabou, pra mim já chega. Eu não aceito esse tipo de trabalho. Mas e a recompensa, cara? A recompensa? Oh, linda! Onde está você? Oh, linda! Você está aí, é? Ah, que beijo! Oh, linda! Olha eu aqui! Ela está fugindo! Oh, linda! Tenha calma! Certo, você encontrou sua namoradinha sumida e eu fico com a recompensa, tá bom? Ah, tem certeza que ela é a linda? Ora, é claro! É a linda em pessoa! A primeira e única! Muito bom! Tchau! O que é isso? 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 Sabo. Viu, meu camarada? Tapeamos você. Tchau, amigão. Acho que esse é o nosso fim. Não se assusta, cara. É brincadeira do desenhista. Supermercado de autoatendimento. Tchau, amigão. Faísca e fumaça em Sinfonia Azul. Restaurante boa em digestão. Coma aqui e não vai querer comer em outro lugar. Bem mais gordo do que antes. Na minha receita, eu quase nunca erro. Tem muita proteína, vitamina e muito ferro. Solta um espaguete. Saindo um espaguete. Um prato de feijão mexicano. Saindo um feijão mexicano. Feijão mexicano. Esse lugar parece moleza de assaltar. Peraí. Salta uma tijela caprichada no entulho. Com bastante vitamina. Cereal. Você vai gostar disso, meu chapa. Dá um bocado de vitalidade. Rádio. Rádio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora eu pego vocês. Eu não devia. 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 É, meu amigo. Eu estou começando a achar que eu não gosto desses hóspedes. Talvez tenha razão. Abram! Abram! Eu sei que estão aí dentro. Saiam! Agora eu pego vocês. Não estamos aqui. Tente na outra porta. Ei! Socorro! Chamou, chefinho! Faz alguma coisa, imbecil! Yuhu! Ahahah Woooo! Ah! Ahai! Ahhhhh! Primeiro você, meu chapa! Sabe, meu amigo, dessa vez viemos mesmo passar o inverno no sul. A CIDADE NO BRASIL Faísca e fumaça em Ouro do Pirata A loja do velho navio Veja só, esse é o modelo autêntico do navio pirata do Capitão Kid. Eu daria tudo pra viver naquela época e procurar moedas de ouro. Ora, somos personagens do desenho animado, o que estamos esperando? É pra já. Também vou, podemos encontrar um tesouro. Mapa do tesouro. Cabe aqui. É o Capitão Kid. E aquele mapa é o do tesouro. Certo, Kid? Passe o mapa pra cá e não tente fazer nenhuma gracinha. Certo, Kid? Eu tenho você exatamente onde eu queria. Que tal repartir o tesouro, hein, gordinho? Ah, essa espada não corta nem um fio de cabelo. Testa aí, ó. Você não vai conseguir nem me tocar. Ai... Testa aí, ó. Estou vendo nós dois nadando no luxo, com notas de 10 mil até os joelhos. O Capitão Kidd foi muito gentil nos dando esse mapa do tesouro, não foi? Muito gentil. Aí vem nosso amigo outra vez. Com licença. Não precisa engrossar. Primeiro andar, artigo de couro e diversos acessórios. Mar agitado? E você não me parece nada a mim. Minha nossa, acho melhor vir comigo. Celso, sua temperatura está subindo. Verificar os reflexos. Todos os seus postos, todos os seus postos, para os postos de salvamento. O navio está afundando, todos os seus postos. Marujos, seus postos, mulheres e crianças, primeiro. Obrigado, meu bom homem. Tudo. Ah, o tesouro. Ah, o tesouro. Ricos, estamos ricos. Quem é você, ô baixinho? Eu sou o cobrador de impostos. Deixa eu ver isso. Isso é de vocês, deduzindo o imposto. Disso não se escapa. Nem nos desenhos. O teouro. Letraенс。 Faisca e Fumaça em Vida Selvagem África Guias para a Selva Rápido, rápido, o próximo safári já vai sair, rápido Vejam as maravilhas da selva Desculpem porque os nativos são agitados Um pouco mais alto, parceiro Sinto que aí vem um freguês Veja uma pechincha Dois guias pelo preço de um Preços especiais para três Mapas rodoviários Amendoins para elefantes Cortinados para mosquitos Adubos para árvores Parem com isso, rapazes Eu estou fazendo um filme sobre a vida selvagem Filme? Vida selvagem? Diretores de filme também É claro, JB Ação Ação Pare Maquiagem Luzes Ação Rodar Câmera 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 Pare 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 Câmera Câmera Cuidado com os bandidos do velho Texas, companheiro Filme de faroeste faz um grande sucesso A bilheteira é garantida É, tem muita ação, muita emoção e muita mão fria Eu já tô cheio de vocês dois Vai embora Sabe, amigão, esse sujeito não sabe apreciar um talento Tem razão, meu chaco Ele não passa de um ingrato É isso mesmo, parceiro Essa não Vamos Primeiro você Enquanto abrimos caminho pelo rio turbulento abaixo A imensa salva nos cerca pelos dois lados Olá, olá Você está aí dentro Fecha Prepare a câmera Filma, filma Câmera, rodando Distraia ele, parceiro Vamos filmar tudo Muita ação Muita ação Ação Pare, pare, pare Essa é a chance De fazer o filme do século Xará Muita ação Muita ação Muita ação Fique aí, nós vamos filmar você Piu, puu, 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 puu Biu piu, puu, 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 puu Piu, 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 ai B home stars Ah, meu amigo, você tem uma fortuna aqui. Nas maiores cenas da vida selvagem que já foram filmadas. Já estou até vendo. Gente batendo nas portas para entrar nos cinemas. Seu nome em letras garrafais nos letreiros luminosos. O dinheiro chovendo, o dinheiro. Tudo para uma mera comissão? Dá a câmera para ele, amigão. Acho que vamos ter que filmar tudo outra vez. Filmar tudo outra vez? Não! Que rapaz desse mesmo é mesmo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está aqui, preciosa. E agora vamos ao mais perigoso e ousado desafio à morte já apresentado ao público. Um salto mortal de três rodopios e meio e de olhos vendados. Não tem respeito pela sagrada instituição? O santo matrimônio, o lar, as responsabilidades. Ainda não é tarde. O que é uma assinatura? Não, não. Você aí. Espere um pouco. Eu sou o dono do circo. Esse é o melhor número cômico de trapézio que eu já vi. Vou apresentar você em todas as cidades do mundo. Essa é uma passagem para um transatlântico. É só assinar aqui. Pronto, é o fim. Nunca teremos a assinatura dele, nem a crana. Você disse nunca, amigão. Sim. Nunca teremos a assinatura do mundo. Sim. Não. 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 É. Seis. Mar Profundo Agora acabou, meu chapo. Está prontinho. Está de tirar o fôlego. De tirar o fôlego. Aventureiro do Mar Profundo É, está uma maravilha. Uma joia flutuante, meu amigo. Saída Cruzeiros de luz Nosso primeiro freguês Puxa vida, você está um lixo. Escuta só isso. Esses olhos imploram descanso. Descanso. O que você precisa é de uma viagem pelo oceano. Uma coisa para dar uma levantada. Uma coisa para dar uma levantada. Levantar a âncora. Homem e o mar. E acima de tudo, lembre-se, nada de pânico. Aí vai. Sua caminheta está pronta. Cuidado com o tegrão. A todo favor. Descanse à vontade. Veja só que bela vista. Muito bem. Voltando para o posto de vigia. Me tirei daqui. Eu quero falar com o comandante. Ele quer falar com o comandante? Que expressão, mas que personalidade. Olha que maravilha. E como você é o primeiro passageiro da viagem inaugural, eu quero que fique com esse retrato. Obrigado. Isso foi muito gentil da sua parte. Pare. Peixes voadores. Fica firme, barulho. Você ainda não pegou. Ah, esse negócio está duro. Um pouco de óleo resolve. Na hora, hora, bem na hora do jantar, vou ter que improvisar. Espere. Ele pegou um peixe. Não deixe escapar. Segura. É um peixe enorme. Ferme, mostra quem é que manda. Ferme, velho. Que luta, que luta. Manda ver. Manda ver. Repara só. Nosso amigo parece meio aborrecido. Eu já notei. Pare. É hora da recriação. Sua vez. Ei, você está errando na jogada. Descansar. Meu Deus, o recorde. No vencedor. Lavanderia. Uhul. Puxa, o que não fazemos para agradar o nosso passageiro? Nosso serviço é de primeira. Não atire, não atire. Se temos que morrer, vamos morrer como marujos. Fazendo do mar a nossa sepultura. Desagradamos nosso passageiro e temos que pagar por isso. Adeus, velho amigo. Adeus, amigão. Adeus, velho barro. Cuide bem dele, amigo. Ele é todo seu. Adeus. Peraí, pessoal. Eu vou salvar vocês. Olá, amigão. Vai dar um mergulho? Pois é. Precisamos que alguém venha nos salvar. Desculpa aí, viu, pessoal? Não dá para mais ninguém. Desculpa aí. Desculpa aí. Faísca e fumaça em Ozangá Nosso novo astro Flintlock chegará logo. Sim, JB. Quero que faça um teste para nossa nova série de cowboy para televisão. Certo, JB. Pode deixar, JB. E por falar nisso, ele disse que fará todas as cenas perigosas. Se ele pode fazer, vamos perder nosso emprego de dublê. Vamos trabalhar. Meu tempo é precioso. Flintlock, posso fazer qualquer coisa? Nós sabemos, nós sabemos. E se fizerem um teste realmente bom, talvez eu dê um autógrafo para vocês levarem quando forem despedidos. Vai ser mesmo muito bom. Flintlock, teste 1, tomada 1, ação. Puxa vida. Isto estava no roteiro, estava? Equipamento deficiente. Mas você quase conseguiu, não foi? Conseguiu mesmo. Agora ao teste 2. Você está preso num precipício sem saída. E a boiada estourou e vem para cima de você. Preparar para o estouro. E você não tem nada na mão, a não ser um revólver. E corajosamente você pega o revólver e atira. Assustando a boiada enfurecida. Solta um sortimento de armas. Seis armas sortidas saindo. Flintlock, teste 2, tomada 1, ação. Grande atuação, meu chapa. Só se atrasou um pouquinho. Vai se sair melhor no teste 3. Flintlock, teste 3, tomada 1, trem desgovernado. Quando o trem estiver a toda velocidade, você se solta, puxa o freio e salva todo mundo. Pouco antes de bater na pedra enorme nos trilhos. Tchauzinho. E aí, meu chapa, você não se saiu bem. Esse trem novinho custou a fortuna e você estragou tudo. Eu acho que vocês estão querendo me fazer de trouxa. Pois vocês não vão conseguir o que pretendem. Não vão conseguir, não. Agora ficou ótimo. Que atuação. Agora está pegando o personagem, meu chapa. Estou, é. E agora para o teste número 4. A linda mocinha está trancada na cabana lá embaixo. E só há um jeito de você salvá-la. É pulando. Olha, Flint, não tem perigo nenhum. Diga-nos. Um grande ator como Flintlock não precisa de colchão. Ele foi maravilhoso, não foi? Mas tem que fazer melhor se quiser o papel. Agora outro teste. Luta com os índios. Nesta cena você... Por quê? clean-se. Clube Elderия. O Flint... Where está o nosso grande astro? Vamos, temos mais um teste. Você deu outro um final fora. Éika. E além do mais! Começaram outro teste. Outro teste. Teste 5, tomada 1. Luta com os índios. 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 O posto de gasolina. Deserto. Gasolina. Última chance. Que coisa boa, meu amigo. Os negócios estão ótimos. Já podia fracassar. É o último posto do deserto. Ah, aí vem outro freguês. O posto de gasolina. Grande inauguração. O posto de gasolina. Última chance. Esse é mesmo o último posto de gasolina. Sabe de uma coisa? Acho que não há movimento bastante para todos nós. Ah, é? Eu arranjarei movimento para vocês agora mesmo. Eu diria, Faísca, que o cavaleiro deve concordar. Temos nossos direitos. Nós chegamos aqui primeiro. Tem razão, meu chapa. Não queremos saber de competição. E depois, o nosso posto é realmente o último, sem dúvida alguma. E nós podemos provar. Olha aqui, Xará. Estamos mais para dentro do deserto do que você. E é por isso que o nosso posto é a última chance de abastecer, não é mesmo, meu amigo? Ah, é? Eu vou dar um jeito nisso. Que tal isso? Que tal isso? Que tal isso? Ou isso? Ou isso? Ou isso? Ou isso? Que tal isso? Espera aí, parceiro. Limite da cidade de Los Angeles. Não faz mal, companheiro. É só a gente inverter o cartaz e estamos novamente no negócio. Então eu vou me livrar de vocês. Afastem-se. Ele precisa de ar. Você disse que ele precisa de ar, Faísca? Poxa vida, como ele é corto, hein? Tchauzinho, Xará. Tchau, Xará. Socorro, eu quero descer. Muito bem, tente a sorte. Três batidas por um preço só. Tentem. Ai! E você ganhou um charuto. Pode encher. E aí, amigo, eu não estou achando isso muito esportivo. Dá-lhe tudo no amor, na guerra e nos negócios. Espera aí, parceiro. Não vai fazer uma viagem sem estar preparado, não é? Tudo perfeito. Já até verifiquei o óleo. Tchauzinho, amigo. Boa viagem. Sabe, meu amigo, acho que com isso liquidamos a competição. Ah, é? Graça. Pistolas de graça. Pistolas de graça. Obrigado, amigo. Olha. Tinta. Acho que isso acaba com a competição. Atalho. Acho que estou ouvindo uma jamanta se aproximando. Pode completar. Sim, senhor. Ei, me tirem daqui. Não façam isso comigo. Me tirem daqui, por favor. Está pronto, amigo. Ei, por favor. Não façam isso. Me tirem daqui. Me tirem daqui. Já vim, amigo. Olha, melhor ver esse barulho quando chegar em Nova York. Me tirem daqui. Tchau, tchau. 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 Isso vai dar um jeito neles, Chef. Muito bem, Rocky. Vamos filmar a sequência da perseguição do espião. Atenção, câmera, ação. Ultra-confidencial. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.